Olá, meus amores! Passando aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês a conclusão desse lindo lenço. Olha, eu fiz essas florzinhas, já colei aqui com a linha de propileno, tá? Porque a criança queria assim, né? Com as florzinhas. Eu ainda vou estar colocando uma florzinha aqui, ó, e outra desse outro lado, tá, gente? E aqui ficou medindo 28,5 de comprimento e de largura, tá? Medindo 52,5 fora esse cordãozinho aqui que eu fiz de amarrar, tá? Eu fiz pra amarrar, né? E eu já mostrei a cliente, ela amou o modelo. Então, já iniciei o amarelo, já iniciei o branco, falta só eu concluir o preto, né? Porque ela quer esse verde, quer um amarelo, um branco e um preto. E depois você vai ver o andamento dos outros, como é que estão ficando, tá, pessoal? Depois eu vou fazer aqui o passo a passo dessa flor. É muito fácil de confeccionar. E o branco, quando eu for mostrar pra vocês, eu tenho uma dica, tá? Então, fica aí atento, né, pra o outro vídeo que eu vou postar aqui no canal, tá? Pra vocês, tá certo, pessoal? É que eu vou dar essa dica, tá? Então, é isso aí. Fica todos com Deus. Espero que vocês gostem desse mais lindo trabalho, maravilhoso aqui, ó. De um benço de amarrar na cabeça, tá? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve. Compartilha pra mais uma pessoa ou nos seus grupos, tá? Eu agradeço o coração. Pra que outras pessoas possam também conhecer esse trabalho, tá? E caso queira confeccionar, tem uma opção aí, tá? Ó, aqui eu fiz ponto baixo, tá, gente? Todinho ele ponto baixo. Aqui finalizei com dois pontos altos. Uma, três correntinhas, dois pontos altos e um ponto baixo aqui, tá? Esse ponto todo mundo conhece, né? É bem conhecido. Olha os detalhes, gente. Olha só como ficou maravilhoso. Confeccionei ele todo na linha Cleia, tá? É super fininha o texadela, tá, gente? E vou também dar o preço, tá? Você pode tá vendendo esse lenço por 35 ou por 25 reais, tá? Dá suficiente aí, não sei, né? Da região onde você mora, mas aqui na região onde eu moro, eu posso tá vendendo por qualquer um desses dois preços. Então, como a cliente encomendou quatro, né? Eu vou tá deixando por 25 reais cada um, tá, pessoal? Então, isso aí é uma opção de preço. Dependendo da sua região, do preço da linha aí onde você mora. Porque aqui eu paguei 17 reais nessa linha, tá? De 500 metros, tá? Então, é isso aí. Fica todos com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.